Bem-vindos a mais um Desafio Integral Médica aqui na IronBag. E queremos homens. 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 Homens com testosterona no talo pra ganhar esse desafio. E vai ser barra fixa. Então aquele que conseguir levantar mais vezes o peso na barra fixa ganha 500 reais em suplementos da Integral Médica. Novamente. Eu já ganhei. Eu ganhei dois. Ganhei o do Orlando. Assiste aí quem não assistiu na rosca. E ganhei no agachamento. E no agachamento na Paulista. Eu ganhei também. Pra vocês não perderem as melhores promoções, os melhores suplementos da vida, clica no link da descrição e se inscreve lá no site pra você receber aí na sua casa as promoções. Bora treinar. Eu tô vendo quem tem cara de que faz barra. Você é bom na barra? Na barra fixa? Vai. Então ó, já escolhi. Como é seu nome? É Nuno. Nuno. Escolhi o Nuno, meu participante. Qual o nome dele? Nuno. Nuno. 100%? Arrumou onde? Arrumou onde? O nome? É. Minha mãe que me deu. Sacanagem, hein? Tô brincando, pô. Então ó, o Nuno é meu participante. Vai escolher o seu agora. A gente vai escolher os outros e eu já te chamo, fechou? Vem comigo. Simbora. Oi, tudo bem? Topa participar de um desafio? Você faz barra? Vai, vai, vai. É. Mais ou menos. Mais ou menos não. Você faz, você acha que você faz? Quantos você tem que fazer mais ou menos? Máximo que aguentar. Máximo que aguentar. Quem fizer mais ganha. Ó, você é natural? Não. Safadinho. A gente vai ganhar porque eu te escolhi pra ser meu time. Não tem como tu recusar. Então tu vai ganhar 500 reais de suplemento pra maior quantidade de barra que tu conseguir fazer. Como eu ganhei a competição das meninas no último vídeo, eu escolho, então tu vai ser o último a participar. Não, dois a um. Não, dois a um. Não, não. É dois a um. É dois a um. É dois a um. Ganho teu dinheiro, ganho teu suplemento, teu credibilidade. Justiça. É dois a um. É dois a um. Beleza. É dois a um. Tem que ser um negócio justo, né? Não, você não concorda? Eu concordo também. Vou fazendo aquela barra fixa de lá que fica mais... Cadê um um, não? Você acha que você é capaz de vencer? Óbvio. Como que é esse nome? Com certeza, muito. É isso, porra. É isso, caralho. Olha lá, você viu, cadê o meu? Você viu que ele tá confiante, né? Eu quero você com essa confiança, meu querido. Boca, caralho. Bora lá, antes de começar, os participantes vão ganhar um Évora prontinho pra beber. Uhul! Um pra você. Pré-treino prontinho pra beber. Um pra você. Obrigado. E um pra você. Rapaziada, a regra é, quando chegar lá em cima, eu vou ter que estar nessa angulação aqui. Não precisa subir tudo. E quando chegar lá embaixo, eu vou deixar o meu braço semi-infeccionado. Eu não vou precisar dessa exigência pra eles alongarem tudo lá embaixo. Já pode ficar semi-infeccionado e já voltar de novo. Dois a um. Dois a um pra ver quem começa. Não, não, não. Os participantes. Peraí, peraí. Um. Saiu. Primeira. Eu sou muito boa. Vai, empopar. Tudo bem, tudo bem. Impopar? Impa. Vai. Simbora. Não dá, mano. Primeiro. 23 anos, meu participante natural. É mesmo? Himalaia. Bom. Bom? Bom. Tá confiante? Tô. Vai dar seu melhor? Tô. Então vai. Preparou? Simbora. Bora. Bora. Um. Isso. Dois. Dois. Isso, não desce tudo. Três. Três. Subiu. Quatro. Bora. Cinco. Bora, tá fácil. Seis. Vamo, vamo, vamo. Sete. Bora. Tinha a Lini. Nove. Vamo, vamo. Dez. Isso, continua. Onze. Doze. Vamo, continua, Nuno. Três. Treze. Quatorze. Quatorze. Vamo, Nuno. Quinze. Cinco. Bora, não para. Dezezeis. Vamo, vamo. Tá fácil. Dezessete. Se pausar, para. Dezoito. Sobe, sobe, sobe. Dezenove. Vai, Nuno. Vai, Nuno. Dezenove. Dezenove, dezenove, dezenove. Muito bom, bichão. Negão. Isso, sai de lá. Pula e já sapeca. Prepara, confiança. Palmeirense, palmeirense. Se quiser que bate, eu bato. Eu sei. Eu sei. Negão, tu tem que fazer no mínimo. Vai no acelero. Não vai lento, não. Bate e volta. Bora. Bora. Vai. Foi. Um. Isso. Dois. Acelera. Vai. Três. Quatro. Isso. Cinco. Seis. Sete. Sobe menos. Pode resistir. Pode resistir. Pode resistir. Nove. Isso. Pode resistir. Dez. Pode parar. Pode parar. Foi nada. Dois. Bora. Três. Pode parar. Pode parar. Pode parar. Tá difícil. Cai, para, para, para. Não, pode parar. Tá tremendo, tá tremendo. Oito. Tá tremendo, tá tremendo. Não. Não. Bruna. Vai. Não. Não contou. O que foi? Lógico que não. 20. Passou uma. Então 20. Passou uma. Ih, negão. Uma. Faz só dez, negão. Não, eu já senti que ele não vai fazer, negão. Não se sinta pressionado. Eu sou tu. Eu não faria, porque depois tu vai se machucar. Se você não ganhar, moleque, a gente vai se enfrentar de fora. Exatamente. Então vai apanhar duas vezes. Vai apanhar duas vezes. Tu vai apanhar duas vezes. Se tu ganhar, tu vai apanhar de mim aqui. E se tu perder, tu vai apanhar dela lá. Dário. 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 Dário tudo aí que você tem. Que é isso, Moreno? Bora, Moreno. Vamos. Vai que é tua. Faz só cinco e tá bom. E vai pra casa. Faz não, faz não. Bora, bora, bora. Dário. Ele tá nervoso. Ele fez 21. Só tem que fazer 22. Só 22, mano. Tranquilinho. De lá, de lá. Isso. Isso. Olha, já senti o poder. Eu arrepiei. Vai. Um. Quer que eu conto? Dois. Três. Ih, não vai dar. 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 Cinco. Não vai dar. Não vai dar. Seis. Quem vai seis? Vai trinta. Oito. Não vai dar. Vamos. Não vai dar, caralho. Vamos parar. Não vai dar, caralho. 22, vamos. Não vai dar, filha. Não vai dar, querida. Finge que no chão tem lava. Já cambaleou, minha querida. No chão tem lava. Não vai dar. Feidou pro barato. Tá quase, tá quase. Ixi. Olha a marcha. Nha, 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 nha. Ó, pan, pan, pan. Perdi de novo, mano. Perdi de novo. Eu não vou mais brincar nisso com as coisas, não, sabe? Calma, gata. Essa hora vai chegar. A gente não pode desistir. Sempre existe uma luz no fim do túnel. Fala uma mensagem motivacional. Não precisa desistar, velho. Pelo amor de Deus. What the fuck? Sabe o que eu acho? Você é o fã. Só porque a gente tá... Só porque a gente tá em São Caetano, é a tua terra. Você tá aí, tô mandando. Olha, todos os lugares que eu fui é minha terra, bro. Todo mundo adora o Bruno Santos. Não, você ganhou aqui hoje, nos oi. Fala pro seu participante que tem na sacola o que ele ganhou. Ah, brother, vou falar pra você agora. Eu sou do inglês. Dark Whey pra você tomar a melhor proteína do mercado. Mas aí, você vai levar ali pra jantar também? Não. Glutamina pra melhorar a sua imunidade, a sua performance, recuperação muscular. E agora, quando você tiver cabisbaixo ou não, Évora, seu pré-treino. Pocoteleira pra tu misturar. Não fala não o que eu tô falando. Ó. É, velho, tá dando na sua mão. Ó, My Whey pra você repor sua proteína. E aqui tem um combo. Várias barrinhas maravilhosas. Que kitzão, hein? Que kitz, moleque? Kitz. Não precisa de mais nada, velho. É isso, pô. Não, mas fala a verdade. É 17 mesmo? Agora sim. Agora sim. Depois dessa barra, saiu do 17 para o 45 para o facial. Finalizado mais um desafio integral médica aqui na Iron Bag. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, like. Se não gostou, like também. E comentem aí no vídeo onde vocês querem que esse trio esteja para fazer mais desafios e você poder ganhar 500 reais suplementos. E é isso, rapaziada. Se inscreva no canal, deixe um comentário positivo. Curta, compartilhe. Mande pra sua avó, pra sua tia, pros seus amigos. E para as meninas solteiras, mandem lá, 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 lá. Tamo junto. Tchau, tchau. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.